Música Porém, 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 perfeita, onde eu vou fazer boba Do passado que eu vou fazer boba, do passado que eu vou fazer boba Do outro cachorro, do outro cachorro, do outro cachorro 422, que o povo morreu Pulamos que nem saci, entortando o corredor Asfalto de São Cristóvão e a barreira do Vasco Pulamos que nem saci, vambora porra Asfalto de São Cristóvão e a barreira do Vasco